No Cepal do Jardim América, a feira seguia normalmente até que a polícia militar chegou e foi de banca em banca pedindo para que as mercadorias fossem guardadas e levadas embora. Na soma geral eu gastei mil ela hoje. Agora como é que eu vou fazer? Eu não tenho como levar essa mercadoria e colocar no outro lugar e vender, né? Não tem como. Eu trabalho nas feiras, né? Nas feiras tá proibido, né? Os policiais disseram que foram orientados a pedir que os feirantes desmontassem as bancas porque estão seguindo o decreto estadual que proíbe o funcionamento de todas as feiras, inclusive as feiras livres. Já os feirantes dizem que foram pegos de surpresa porque eles estão seguindo a determinação da prefeitura que só proibiu o funcionamento das feiras especiais, aquelas que vendem roupas e artesanatos. Houve um decreto por parte da prefeitura proibindo unicamente as feiras especiais, né? Que são as feiras de vestuário, feiras de artesanato, como é o caso da própria Feira Ripe. As feiras livres o decreto do município permitia. No entanto, ontem à tarde o governador soltou um decreto, o Estado, estendendo essa proibição para as feiras livres também. Nesse caso, como houve um decreto por parte do Estado, cabe ao Estado exercer essa fiscalização e o município vai cuidar das feiras especiais. Muita gente não concordou com o fechamento das feiras livres por funcionar em lugar aberto, diferente dos supermercados. Aqui é mais arejado que o mercado, né? O mercado fica mais fechado, né? Outros já entendem que o fechamento a fim de controlar a contaminação pelo coronavírus é necessário. Os filhos da gente estão em casa. Aí é melhor, tipo assim, já que é regra, tirar a feira, né? Não acho errado, não. Se tivesse mais informações, né? Seria mais fácil, mais correto, porque a gente não comprava mercadoria, né? E aí seria menos prejuízo pra gente. A desinformação sobre o que podia abrir e fechar também fez com que muitos comerciantes estivessem funcionando de manhã em Campinas. Loja de embalagens, tecidos, essa de peças fechou depois do aviso da polícia. Nós vimos o decreto falando que camelódromo, feira livre, aglomerar de pessoas que não podiam funcionar. E nós não sabíamos, né? Que tinham que fechar. E o policial passou agora há pouco falando que, infelizmente, não vão ter que fechar e não poderemos mais abrir agora daqui pra frente. Os funcionários dividem a preocupação com a saúde e o salário. Nós fomos comissionados, ganhamos por venda, né? Vamos ter que ficar 5 dias parados, aí vai ser difícil pra todo mundo. Uma vendedora aqui da loja não quis gravar entrevista, mas ela contou que veio trabalhar até que passe alguém aqui da fiscalização e peça pra que as portas sejam baixadas. Ela disse que o marido perdeu o emprego ontem e por isso motivo de ter vindo ao trabalho, mesmo usando máscara, porque quer aproveitar até o último minuto pra conseguir algum dinheiro pra esses próximos 15 dias de comércio fechado. Um grupo de comerciantes do bairro se reuniu pra trocar ideias e tentar amenizar os impactos com o fechamento do comércio. Com certeza estaremos dando férias coletivas para os funcionários e orientando eles para que permaneçam recolhidos em casa e que saiam simplesmente por extrema necessidade. Nesse instante aqui eu tô indo lá pro contador pra ver a melhor forma possível, né? De dar ou umas férias coletivas pra eles ou um recesso, né? Eu vou ver o que é mais interessante pra mim, né? Como empresário, porque eu preciso sobreviver desse momento. O meu funcionário também precisa sobreviver desse momento, né? E a orientação a eles é isso. Esse advogado trabalhista explica as alternativas. Negociação, eu acho que é a maneira mais coerente de a gente tratar o assunto, negociar, negociar com o funcionário. Há várias possibilidades. O sindicato, envolver o sindicato nesses momentos é extremamente necessário, né? E usar o bom senso. Seguindo o decreto do governador, só podem ficar abertos supermercados, padarias, hospitais, farmácias, laboratórios clínicos, lojas de ração, pet shops, oficinas mecânicas, postos de combustíveis, restaurantes em hotéis. Os outros restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos que vendem comida pronta e bebidas em geral, só podem funcionar com atendimento de entrega. Na Rua 68, no centro, muitos comerciantes não abriram as lojas. Já na avenida Anhanguera, elas foram fechadas depois que a polícia passou orientando. Nos bancos, que continuam abertos, apesar da orientação para as pessoas optarem pelo atendimento eletrônico ou online, muitas filas. Os terminais continuavam também bem movimentados até fora do horário de pico, segundo os passageiros, porque parte da frota de ônibus foi retirada, mesmo antes de todos se organizarem para a quarentena. Carros de sol foram colocados com gravações sobre os cuidados para se evitar a contaminação pelo coronavírus. Fique em casa e evite contato com muitas pessoas.